Alô pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de um assunto muito sério e muito importante para todos nós homens. Vocês sabiam que mais de 50% dos homens tem problemas de próstata e acabam, enfim, muita gente morre por causa dessa doença? Os sintomas são aqueles de ardência, dificuldade para urinar, ter que acordar de madrugada e ir duas, três vezes ao banheiro, enfim, isso incomoda muitos homens e mata tanta gente. Eu consultei um neurologista, ele me falou que como prevenção, ele me indicou o vitaprostate. Vitaprostate, esse produto, ele previne, desincha a próstata e não deixa você adquirir essa terrível doença que já matou tanta gente e continua matando aí pelo mundo. Então, a minha dica de hoje é vitaprostate. Homens, se liguem. Vitaprostate. 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 O que é isso?